E pessoal, nesse caso pra mim, pra me deixar o jogo mais rápido, eu vou aqui nas configurações aqui e deixo em gráficos de baixa qualidade, tiro a música, em QPS ali eu deixo em 30, não em 60. Eu altero aqui um joystick, que eu gosto de jogar em joystick, salvo aqui, eu aqui nos comandos e coloco o que eu quero nesse caso, atacar avião, avião ao redor, que às vezes vem muitos inimigos, às vezes a gente precisa de atacar tudo junto pra gente ter uma vitória mais garantida. Entendeu? Pra quem quer jogar, invista nos aviões aí, cara, que estão bastante aviões aí, bem massa, assim, sabe? Bem legal. Compre pintura, seja elite, pra quem não sabe se tornar elite, aqui ó, aqui é quando tu vem aqui em elite, tem um coisinha aqui avançar aqui, aqui assim mais ou menos, Daí tu vai lá e clica, daí vai aparecer os valores, né, de diamante pra tu comprar, daí tem um que é de 900 porquinho, outro é de 3 mil e pouco, mas tu ganha já 25 níveis a mais, né, nesse caso. Então tu já chega bem adiantado, chega aqui assim ó, aí quando tu vai evoluindo, tu já vai passando bem rápido aqui. Tem as missões, né, pra fazer também, então, é isso, pessoal, aqui tem uns amigos também pra tu adicionar e coisa do tipo, entendeu? Entendeu? É isso aí então.